Vamos aprender a fazer essa caixinha com material reciclável. Então vamos aos materiais. Então eu tenho aqui uma garrafa pet, tá? E nós vamos fazer assim, olha, vou retirar a tampa pra facilitar. Faz assim e faz um furo com a faca e usa a tesoura pra recortar. Nós vamos recortar, fazer um pique aqui, recortar toda essa volta e aqui também. Esse tamanho é o que vai determinar o fundo da sua caixinha. Se você quer ela mais rasa, se você quer ela mais alta, é aqui que vai determinar a altura da sua caixinha, tá? Então, sem fazer um corte assim, só dessa forma em volta. Então aqui eu já recortei, tá? A garrafa. Era assim porque eu já dei a forma. Tá vendo? Eu não fiz nenhum recorte aqui. Deixei ela por inteira. Vinquei aqui com o cabo da tesoura mesmo. E vinquei aqui, bem, olha, na mesma reta. Vinquei pra fora. E depois vinquei pra dentro. E ela fica já nesse formato aqui de coração. Então, agora, vamos fazer o fundo da caixinha e a tampa, que vai ser com EVA vermelho. Então, como vai ser o molde do seu coração? O molde vai ser o próprio, esse próprio plástico aqui, né? Que na verdade é um acetato grosso. Você coloca e recorta em volta, deixando mais ou menos um centímetro em volta. Então, vai ser, no formato de coração, um centímetro maior. Eu já risquei e agora eu vou cortar um centímetro maior em volta. Depois disso, eu fiz uns piques em volta, pra facilitar na hora da colagem. Mas, vocês não se preocupem, que depois a gente vai estar dando um acabamento em volta, com outra fita de EVA, pra cobrir esses piques que vão ser colados. Então, eu fiz a tira de dois centímetros mesmo, de largura. E vou dobrar assim, olha. E vou colar. Eu recortei com aquela tesoura, né? Que imita um pico. E vou colar. Vou começar daqui, dessa pontinha do coração, né? Da parte de dentro do coração. Ou dessa outra parte aqui. Você quem escolhe. E vou colando com a cola quente mesmo, assim como eu fiz com a outra, tá? Sempre pegando, é... E esses piques vão servindo pra fazer a forma arredondada do coração. Bom, então eu fiz a colagem. Os piques eram só pra facilitar, nesses cantos arredondados, fazer a colagem. Mas ficou assim, olha. Tá? Certinho o fundo. E depois nós vamos colar uma faixa aqui, pra encobrir. Esse excesso, aqui que ficou nesse cantinho, eu vou cortar. Tá? E agora nós vamos fazer a tampa. A tampa, é... Nós vamos recortar aqui, esse formato, né? Do coração. Só que é maior e fazendo o mesmo pique pra facilitar a colagem. Então, eu marquei aqui com o lápis, né? Da mesma forma que a outra. E vou deixar uma margem bem maior, porque a tampa, ela é maior que a caixa. Não tanto, né? Alguns milímetros maior. Mas eu também tenho que deixar aquele espaço, que é pra fazer aqueles piques, né? Em volta pra fazer a borda da tampa. Então, eu reforcei o risco do coração. Marquei também, é... Uns três milímetros em volta. Que como a tampa vai ser maior, né? Eu tenho que deixar aqui esse limite, que é pra mim fazer os piques. E eu não posso avançar essa primeira linha. Senão, não vai dar pra conseguir fechar a caixinha. Faz isso em toda a volta. Já fiz em toda a volta. Agora, eu vou fazer uma faixa de mais ou menos dois centímetros, tá? Que vai ser a borda da tampa. Eu estiquei toda essa faixa e colei primeiro aqui na ponta do coração. E depois, pra ela ficar estreita e fechada, pra mim colando essas partes aqui do pique. Porque se não fizer isso, a gente termina colando ela deitada, né? Então, aí a caixinha tampa não vai funcionar. Então, olha, depois eu vou ter que tentar limpar isso aqui da cola. Mas ela tá ficando assim. Deixa eu colocar aqui pra ver se vai dar certo. Aqui, ó. Eu já fiz toda a colagem. Agora, eu vou cortar esse excesso aqui. E fica assim, mas aí a gente vai fazer um acabamento aqui. Pra ficar mais bonitinho. O EVA é mole mesmo. Pode estar fazendo com papel cartão, papelão. O objetivo aqui é aproveitar esse plástico, né? Que é da garrafa pet. Agora, com essa outra tira, eu vou estar colando aqui, toda em volta, pra fazer o acabamento. Bom, então, já acabei a caixinha. Ficou assim, olha. A tampa. Eu colei esse EVA aqui pra segurar a tampinha quando aberta. Então, em cima. Eu fiz esse acabamento aqui com a faixa de EVA com glitter, tá? Só pra... E fiz um lacinho também. Então, a caixinha ficou assim. Ela cabe perfeitamente. Ou a caixinha de bis. Cabe todos os bis aqui dentro. Ou bombons, né? Outros bombons variados. Ou você pode colocar alguns esmaltes aqui. Né? Mas o tamanho dela, a profundidade ficou muito boa. E tem uma variedade aí de presentinhos que cabem aqui dentro. Ou sabonetinhos, né? Aí fica a critério de cada um de vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham ajudado. Vocês aí. E até o próximo vídeo. Tchau.